Pela 15ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, o Duque de Caxias derrotou o Guarani no Marrentão por 2 a 1. Em casa, o Macaé venceu o Grêmio Barueri por 4 a 0. O Craque perdeu para o Mojimirim por 1 a 0. E em Conselheiro Galvão, o Madureira recebeu o Caxias. Vamos aos gols. No primeiro minuto do segundo tempo, Zambi abriu o placar para o Caxias. Aos 22 minutos, Ramon empatou. Final, Madureira 1, Caxias 1. Ainda pela Série C, neste domingo, o 13 de Campina Grande enfrenta o Fortaleza, líder do Grupo A. O 13 tem 26 pontos, venceu 8 jogos, empatou 2 e perdeu 6. Marcou 20 gols e sofreu 26. Já o Fortaleza tem 27 pontos, venceu 8 jogos, empatou 3 e perdeu 5. Marcou 33 gols e sofreu 17. A TV Brasil transmite 13 Fortaleza direto do estádio Presidente Vargas, em Campina Grande, a partir das 6h30 da noite, horário de Brasília. A TV Brasil transmite 13 Fortaleza direto do estádio 1, Caxias 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 1, Obrigado.